A Polícia Militar de Minas Gerais comemora hoje 40 anos de inclusão da mulher na Polícia de Minas. É um motivo de muito orgulho para nós policiais militares, para a nossa instituição, e tenho certeza que para toda a sociedade, na medida em que nós estamos trabalhando, tanto homens quanto mulheres, em condições de igualdade, recebendo os mesmos salários, trabalhando nas mesmas escalas, em todos os portfólios do serviço da Polícia Militar. Então é um momento de orgulho, nós vamos comemorar hoje, lançando a Operação Filhas de Minas, para levar um pouco mais de tranquilidade, de paz para a nossa comunidade. Pretendemos hoje visitar, fazer 90 visitas na área do 46º Batalhão, as vítimas e autores de violência doméstica, para a gente poder tentar quebrar o ciclo da violência, presenteando a sociedade, com a Operação Filhas de Minas, em comemoração aos 40 anos de ingresso da mulher na PM. Exatamente, justamente porque hoje é o dia de ingresso, em 1º de setembro de 1981, ingressaram 120 primeiras mulheres na Polícia, então ficou uma data marcante. É um motivo de a gente registrar, de nós nos orgulharmos de termos em nossa instituição as mulheres trabalhando de forma igual aos homens, na rua, na administração. O quadragem do 6º Batalhão, que tem 10 municípios sob sua responsabilidade, nós temos mulheres em 6 desses municípios, apenas 4 não temos representantes do sexo feminino. Isso é em decorrência da distribuição, da vontade dos trabalhos dela, da necessidade dos serviços, por isso nós não temos em todos os 10 municípios. Mas nós temos orgulho de ter, aqui em patrocínio, em Monte Carmelo, em Coromandel, em Cruzeiro da Fortaleza, em Abadir do Torado, a representante do sexo feminino da Polícia Militar de Minas Gerais. Olha, é extremamente importante, né, a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica é ter um protocolo de atendimento e a presença feminina é muito importante para poder trazer uma confiança maior das pessoas que estão sofrendo violência doméstica em fazer denúncia, em ter um atendimento humanizado e adequado. Então a presença da Policial Feminina é extremamente importante e é previsto no nosso portfólio que é obrigatório ter uma Policial Feminina justamente para ter esse trabalho mais humanizado, para ter uma credibilidade maior junto às pessoas que estão sofrendo violência, encorajando-as a denunciar e quebrar esse ciclo de violência. A mensagem é de que Deus possa protegê-las para que elas possam continuar executando o belo trabalho que elas executam, que elas executam, né, e que elas possam cada dia mais ter bastante força e leveza no dia a dia, tornando o nosso ambiente mais agradável.